E aí galerinha, tudo bem com vocês? O que tá falando aqui é o CG Games, hoje eu tô com uma mega novidade, finalmente já saiu o pré-resist da Beta de Payday, beleza? Se você for selecionado, eles vão te mandar o e-mail lá, beleza pessoal? Então vamos entrar aqui ó, a gente tá no site, ok? Vamos entrar aqui ó, e aqui você marca pra entrar, aí bota em continuar, beleza pessoal? Aí vai aparecer aqui ó, envisando pro Android OS, o PC do Pony 5, 5S parece, o 8, não sei o que é isso, beleza? Mas vai sair pro Android também, beleza pessoal? Então o mínimo pra rodar o jogo tem que ter Android 5 pra cima e 1,5 GB de RAM, né? Pra tá rodando o jogo, é legal mano, eu acho que vai rodar em todos os dispositivos lá, isso é uma boa notícia, velho. Rodar em 1 GB e-mail de RAM, aí tá de bom demais. E aqui você vai selecionar o Pony, o Android, o meu Android, e aqui você vai selecionar o seu e-mail da Google aí, do seu celular, beleza? E aqui vai ser o modelo do seu celular, como o meu é o Moto G5S Plus, ó, bem assim, o meu ó, beleza pessoal? Você bota aqui ó, o Moto G, aí ó, 5S Plus, opa mano, sei lá como é que eles quiserem ter o nome assim ó, Plus, beleza? Beleza? Eles vão, eles vão te olhar lá, eles olham lá tudo direitinho, beleza? Eu já verifiquei aqui, eles olham mesmo qual é o modelo do seu celular, e aqui você bota o seu e-mail, entendeu galera? Então tá muito fácil, aí depois só você botar em continuar aqui e pronto, aí já completa, aí vão te mandar o e-mail lá pro seu celular, que a fricção tá completa, como vai aparecer agora aqui na tela, aqui ó, é o que mandaram pra mim, eu trouxe em português pra vocês, beleza pessoal? Então, tá da hora, tá demais, só espera a gente, tomara que eu seja selecionado e vocês também, pra tá testando a beta desse jogo, que vai ser muito foda mesmo, beleza pessoal? Então se inscreve aí rapidinho, meu, porque a concorrência de gente que vai se inscrever aqui é muita, beleza pessoal? Então, gostou, compartilha com seus amigos aí, beleza? Vamos esperar a beta sair aí e o jogo oficialmente aí pra todo mundo, beleza pessoal? Não se esqueça, quem tem um e-mail aí vai tá rodando o jogão aqui, que é foda demais, ok galera? Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.